Boa noite população aqui presente Quem é que tá feliz nesse momento aqui é Ribamão? Eu, vereador e com o pré-candado também tô feliz Quero nesse momento agradecer a Deus mais uma vez Porque faço parte desse projeto tão maravilhoso Todas as coisas boas que aparecem nessa cidade Eu sou feliz porque eu faço parte Através da minha consciência, da minha fé em Deus A confiança nesse povo Escolhi o caminho certo que foi o nosso amigo Tratozão Que virou um herói na nossa cidade Hoje tá fácil pra escolher o Tratozão Mas quatro anos atrás tava difícil E esse rapazinho aqui teve a felicidade e a sorte De escolher o Tratozão e o Dila Para comandar essa cidade junto com esse rapaz aqui Então esse é o momento de felicidade Cheguei um pouco atrasado Porque se fez um garrafamento ali Que passou de 40 minutos Passou de 40 minutos E eu disse assim pra minha esposa Eu disse até o último discurso eu chego lá E ainda vou ganhar minha vaga pra dizer pro povo Que mais uma vez Mais uma vez Eu estou aqui colocando o meu nome À disposição dessa cidade Porque faço muito por essa cidade E agora eu digo uma coisa pra vocês Fui agora da entrada do meu papel Pra registrar minha candidatura E lá precisei preencher um formular Quantos anos político eu era E lá eu botei 20 Já sou 20 anos político nessa cidade E dependendo desse povo Confiando em Deus Eu vou passar por muito mais E coloco aqui o meu nome mais uma vez De pré-candidato a vereador dessa cidade Pra continuar defendendo esse povo Para o melhor Sou feliz por tudo que fizemos Mas quero dizer A experiência conta E hoje Estou mais preparado Porque quando o Tratozão está mais preparado Esse vereador também Se prepara mais Porque o meu Tratozão se dá bem E nós também ajudem Boa noite E que Deus abençoe a todo mundo Que maravilha Que maravilha Tendo sequência Vamos chamar mais uma mulher Pré-candidata a vereadora Valéria Grandão